A privacidade de dados é uma prioridade para a Alep e por isso tem sido referência quando o assunto é a implantação da LGPD Lei Geral de Proteção de Dados A experiência exitosa do Legislativo Piauiense foi tema de palestra A gente apresentou a nossa criação do nosso portal da adequação dentro do nosso portal sobre a LGPD Acrescentamos um portal do titular, um canal que o titular de dados vai ter acesso às informações e poder exercer os seus direitos e lá também vai poder encontrar informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados A plataforma do Legislativo Piauiense está cada vez mais atualizada para garantir que usuários tenham as melhores ferramentas e todo o conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Para proteger os dados e dar bastante segurança a eles Foi criado na Assembleia Legislativa um comitê de privacidade multidisciplinar que envolve profissionais de diversas áreas da casa Por isso, dados de parlamentares, servidores e visitantes estão bem protegidos Nós vamos fazer algumas mudanças ainda com relação à análise de riscos dos problemas que a gente encontrou durante esses processos Dentro dos processos que ocorrem dentro da casa precisam haver algumas modificações para que garanta essa segurança de informação E aí E aí Obrigado.